Yo, yeah, yo, ha É o garoto da praça É o funk, é o rap, é o trap G-Ed Essa mina me encanta Com seu jeito de ser Tô cheia de esperança Se ela encosta, nós transa Se ela encosta, nós transa Até o amanhecer Acelerando a nave Tá colhida Do verde na sedã A mais linda princesa De lá da minha quebrada Tá querendo carro Pra dizer que lembra E da praça encosto Pra ver qual que é a pegada Se ela é compromissada Só com a luz e não vou 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 É, é só então, minha princesa Tenho que partir Mas fica com Deus Muita fé, muita luz Se ela encosta, nós transa Essa mina me encanta Com seu jeito de ser Tô cheia de esperança Tô cheia de esperança Se ela encosta, nós transa Ah, se ela encosta, nós transa Até o amanhecer Acelerando a nave Tá colhida Dentro do verde na sedã A mais linda princesa Tá de lá da minha quebrada Tá querendo carro Tá desequilibrada E da praça encosto Pra ver qual que é a pegada Se ela é compromissada Só com a luz e não vou 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 É, é só então, minha princesa Tenho que partir Mas fica com Deus Muita fé, muita luz Muita fé, muita luz